Da hora né? Chega perto aí! Eita! É... Eu acho que essa aqui é a minha preferida Olha só Stanzinho, hoje a gente está aqui no Minecraft porque parece que a gente vai ter que testar as novas habilidades do Avatar aqui no Minecraft Literalmente a gente meio que vai se tornar o Avatar aqui hoje né? No caso, olha só, eu já estou aqui com alguns poderes, estou com o poder aqui do ar, estou também com o poder da água, com o poder do fogo E também estou com o poder da terra, eu acho que eu estou com os quatro elementos Stanzinho, olha só que da hora Você tem quatro elementos né? E você? É, eu tenho Eu tenho, eu tenho, quer ver? Calma, vou concentrar muito entendeu? 3, 2, 1 e... O que foi isso? Você soprou assim só para saber que eu não entendo o que foi isso não Não saiu nada? Não, você peidou né Stanzinho, você sortou um peidinho Mano, meu Deus do céu Bom, pelo jeito então, parece que só eu que estou aqui com as habilidades novas do Avatar Ó, eu vou te mostrar aqui para você que não está ligado? Eu tenho aqui o poder de te empurrar Olha só, consigo te empurrar Consigo também aqui ó, soltar ali um salto gigante Pou, olha só que louco Da hora né? Meu Deus do céu, você comeu o que que estava estragado? Não, tu sai fora Fih, sai fora que isso aqui foi a minha habilidade viu? Foi a minha habilidade seu pilantra Ó, outra coisa também, se liga Eu vou mostrar para você, mas essa aqui é a minha habilidade que eu acho mais rica Olha só que da hora Eu vou jogando aqui ó, chama Airblade que ela chama, olha que louco Meu Deus do céu, muito louco Também tem essa aqui, ó, ó, essa aqui eu gosto bastante Vem cá, vem Caraca Da hora né? Chega perto aí Eita! É... Eu acho que essa aqui é a minha preferida Mano, eu acho que essa aqui é a minha preferida Mas deixa eu te mostrar também A gente também tem a habilidade aqui ó No caso eu tenho a habilidade aqui ó De também conseguir fazer o poder aqui ó Com o arco de água Olha só isso, Anzinho Vê se... Ah, que da hora Bom, eu acho que eu não vou testar em você não Eu acho que eu vou testar naquela ovelhinha Eu molhei aquela ovelhinha que eu precisava tomar um banho Pode ficar tranquilo Bom, a outra coisa que eu consigo fazer aqui também Eu acho que é os poderes de fogo Se liga só Eita, pega Pera aí É um, dois, três e... Poder de fogo Olha só que da hora Eu consigo fazer um arco muito top, muito violento Aliás, essa aqui eu vou jogar pra cima Porque essa aqui é meio perigoso Vou jogar lá pro deserto ó Lá pro deserto, tá vendo? Meu Deus do céu A gente tá muito poderoso Literalmente, eu virei o avatar, Stans Só faltou uma setinha aqui na minha cabeça Só não sei porque eu não tenho, né? Mas tudo bem Tudo bem Bom, eu também tenho outras coisas Mas ainda falta mostrar isso aqui pra você, ó Que é o poder de nada mais e nada menos De conseguir levantar a terra Olha isso aqui da hora Toma a terra na cara Ai, que lanta Dá muito dano? É que é meio coração Nossa, meu Deus do céu Mas, gente, seguinte, ó Eita, pegou Olha que nem ali sozinho Que foi? Eu acho que tem uma... É uma galinha É uma galinha gigante, moço Meu Deus do céu, olha isso aqui É o frangassado Eita, pega, eita, pega Vamos comigo aqui, ó Porque parece que isso aqui é uma vila, Stans Eu não sei o que que é Olha, é uma vila mesmo Toma cuidado, toma cuidado Ai, o galo me arrebentou Meu galo me arrebentou Isso aqui não é um galo não, meu parceiro Isso aqui é um jacaré? Ah, não É um dragão de komodo, eu acho Como que você confundiu um dragão de komodo com isso aí? Pelo amor de Deus, vai É um dragão de komodo? Sério? Calma aí, lógico que não Pô, a gente acabou de falar que é um dragão de komodo Ai, acertei ele, acertei ele Vai lá, Paulinho O galinho vai me arrebentar, velho O galinho vai me arrebentar Caraca, por que que só eu que tenho o poder, velho? Só eu que tenho o poder? Meu Deus do céu, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Se eu não me engano Toma, eu consigo jogar isso aqui nele Opa Vou ter que puxar o poder de novo Meu Deus do céu Vou jogar nele de novo Estão, eu tô quase morrendo, está Eu tô achando que ele é muito poderoso pra mim, velho Deixa eu ver o que tem aqui nessa vila O cara tá apelando a vila, velho Enquanto eu tô aqui, ó Tentando lutar com um galo mínimo aqui, ó Com um galo mínimo Ai, meu Deus do céu Calma aí Ai, ai, tá me acertando, filantra Ai Eu falei, né, eu falei, né Nossa, o Stan roubou a armadura ali, velho Ai, ele vai me arrebentar, Stan Meu Deus do céu Tá, se eu não me engano Eu consigo apertar alguma tecla aqui Que eu lembro, né E eu consigo abrir Eu acho que Essa parada Pera aí, calma aí Se eu não me engano A gente tá aqui com o Móge de Avatar, né E a gente consegue aqui, ó Skill menu Eu vou colocar o 8 Sei lá Se eu apertar o 8 aqui Exatamente E aqui eu posso selecionar A habilidade que eu quero Eu posso colocar no R Agora, sempre que eu apertar R É mais fácil pra mim, ó Se liga só Agora esse frangolina aqui vai ver Caraca, ele é... Ai, ai Filantra, velho Nossa Mano, o frangolina é imortífero, Stan Mano Eu... Eu tô com raiva desse cara Calma aí Tá, calma Eu tive uma ideia Se eu não me engano Eu tenho um poder aqui Que eu consigo Vem, vem, vem Criar regeneração pra mim Eita Tô matou Pode me chamar de O perseguidor de Galipos Ah, mas depois que eu já fiz Já fiz o pão com ovo aqui, né Já arrebentei Eu já tenho mérito, viu Ai, 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 ai Pra que poder quando você tem a mãozinha? Pra que? Tá bom, viu Tá bom Eu vou fazer o seguinte, ó A gente tá nessa vila aqui e tudo mais E a gente tem que testar Os nossos poderes De nada mais, nada menos Do que Avatar aqui, né E tudo mais Bom, no caso Eu acho que você vai ter que ser a cobaia Estã Perdoa, mas Eu acho que você vai ter que ser a cobaia Exatamente Tá, você fez uma crafting table aí? Peraí, eu vou fazer agora Ah não Eu faço aqui então Eu faço aqui então Relaxa, relaxa Beleza, ó Consegui fazer E aqui a gente vai ter que fazer uma Uma caminha pra ficar de dia Eu acho que é bem melhor, né Vamos ser sinceros aqui, ó Meu Deus do céu Tem um cara olhando aqui pra mim Estã Tem um cara olhando aqui pra mim É verdade? Tem coisa pra fazer pão? Tem aí o tanto de feno Ô louco, eu vou pegar essa armadura aqui pra mim, véi Eu cortei já a minha Amarelinha Ó Fala aí Fiquei bonitão, mano Parecendo que eu sou aqui, ó Um dobrador do elemento água Se bem que eu também sou, né E tudo mais Ô Paulinho Vamos fazer o seguinte Eu não vou forçar a amizade pra chamar você de bonito Então o mais coisa que você é Eu posso falar, ó Ficou legalzinho, tá? Ah, então quer dizer que eu fiquei bonitão Não, não, não Eu posso forçar a amizade e falar, ó Eu que Eu entendi aqui Eu entendi aqui Que simplesmente Eu fiquei bonitão Comenta aí, gente Comenta aí Eu acho que foi realmente isso Tenho quase certeza que foi isso Mas tudo bem, ó Deixa eu vir aqui Vou terminar de fazer uns pãozinhos aqui pra nós E vamos dormir, Estãzinho Porque isso aqui é uma vila E parece que essa vila aqui não tem nenhuma proteção, velho Nenhum arongole, nada do tipo, né Então aqui, ó Já tô roncando, Estãzinho Já tô tranquilamente, tranquilo Não, peraí Dando uma roncada marota, bonita Daquele jeito, ó Apareceu até ali pra mim que eu tô sonhando Tá vendo? Sonhando? Tô sonhando Tô sonhando Que que amanhã eu vou acordar Muito mais forte Do que Hoje Mano, só dorme, Estã Pelo amor de Deus Só, não precisa Você quer dormir perto de mim? Sai fora Falou, boa noite Tchau Depois eu pergunto ainda Por que que eu chamo o Estã pra gravar, né, gente? Olha aí, ó Nem eu sei mais Mas tudo bem Tudo bem, ó Seguinte Vamos ver o que que tem nessa vila aqui, Estã Parece ser uma vila totalmente diferente e customizada Olha só Bora Bora começar Sei lá, eu quero falar com o villager aqui, ó Ele mandou só um olá pra mim, Estã É Apolito Oi, Apolito É Tur Tur Dan Olá Esse aqui fala o que? Ah, esse aqui Nossa, esse aqui quase chama teu nome, Estã Ele chama Etã Oh, meu Ei, meu irmão Esse daqui é meu irmão Bom, ele tá falando aqui, ó Acho que vocês são novos aqui Ah, acertou Pois bem, é um prazer Sou o prefeito dessa humilde vila Recentemente fiquei sabendo de uma profecia que estava prestes a acontecer Caraca Ah, aí é a resposta Ah, aí é a resposta Foi ele que pegou os pão Foi o Estã Que pegou o primeiro É Vou contar pra vocês Nessa profecia falava que nosso povo seria salvo por uma espécie de mestre dobrador dos elementos E seu fiel escudeiro Caraca, Estã Será que eles estão falando de nós? Escudeiro? Eu não sou escudeiro Cadê? Aqui, ó Ele riu aqui, ó E falou assim Mas deixa de palhaçada Acho que já tomei muito tempo do seu odiço Bom dia Até mais, garotos Ih, rapaz Beleza, então Até mais, até mais Até mais, até mais Valeu, prefeito Tamo junto Tamo junto, tamo junto Tá, Estã Eu acho, assim, que aqui não vai ter nada e tudo mais Só tem essa mocinha aqui pra gente conversar, ó Ela chama Ametiste Olá, pessoal Sejam bem-vindos à nossa vila Aqui não temos muito a oferecer Pois, atualmente, estamos sofrendo com roubos em nossas mercadorias Caraca Tá Tudo graças ao maldito rei do sol É o que se acha, é... O dono do mundo Hum Carice, foi ele que roubou os pão Esse novo rei se localiza atrás das montanhas mais altas Tá, atrás da montanha Será que é essa montanha aqui, ó? Eu acho que é isso, hein? Mano Vai ficar um pouco no que eles estão sofrendo aqui A gente furtou os pão Pegou a armadura Nossa Nossa, é verdade A gente que é o... Que é os ladrão Mas vocês viram que... Mas você percebeu isso, né? Parece que tem um rei Que tá mandando meio que seus capangas aqui Pra roubar as comidinhas deles e tudo mais, né? Se bem que a gente também fez isso Mas... A gente pode ajudar depois eles, né? E ele tava falando que surgiu uma... Talvez uma... Uma... Profecia, né? De um... Um cara que seria o mestre do dobrador dos elementos E eu sou o cara aqui que tô com o dobrador dos elementos E seu fiel escudeiro Eu acho que o fiel é vocês, tá? O escudeiro fiel é você Aham Não, eu não sou fiel, não Eu acho que o fiel escudeiro é vocês, Tanzinho E eu sou o mestre, mano Ou seja Eu acho que a gente tem uma missão aqui Essa profecia aí, meu parceiro Meio que tava meio aguardando a gente Você viu que ele deixou até as roupinhas aqui pra gente A azul e a amarela Caraca, o cara é... É isso Tá, ó Eu acho que nossa missão é simplesmente É... Meio que... Tentar vencer esse... Rei do sol, Tanzinho Ai, cara Eu não sei não, hein Mas vamos lá Ela falou que simplesmente Ele se localizava atrás da montanha mais alta Eu acho que essa aqui é a mais alta que temos aqui, não? E é a maior, né? É a maior, exatamente Tá, eu vou falar o seguinte, Tzã Eu não sei se você viu aqui Mas aqui tem uma galinha que dá pra nem montar nela Eu vou de galinha que dá pra montar, filhão Calma aí, aguenta aí É sério? Aham, olha aqui na minha frente Calma Calma, calma, calma Eu vou chegar aqui Nossa, tem duas Nossa, eu quero, eu quero Calma aí Nossa, eu já tô montando nela Que isso Oi, mestre galinha Tá, enquanto isso Eu vou fazer a seguinte coisa, velho Eu vou colocar isso aqui no dois E vou tentar utilizar todos os meus poderes aqui Em um só, Tzã Aguenta aí, ó Deixa eu colocar isso aqui Vou colocar essa habilidade aqui também Que eu já tenho E eu vou colocar Deixa eu ver Eu acho que eu vou colocar aquela habilidade Que eu jogo uns disquinhos muito loucos Que é essa aqui, ó Nossa, nossa Olha as patinhas dela Ah, olha só Tô conseguindo usar vários poderes ao mesmo tempo Boa, boa Meu Deus, tem uma galinha aqui diferente Aquela galinha que ataca Toma cuidado Aquela otária, cadê ela? Meu Deus, sai correndo Sai correndo Meu Deus, tá tudo cheio de fogo aqui, Tzã Que isso? Tá vendo? Que doido Tá, a gente já atravessou Eita, rapaz, caiu no buraco Cuidado, cuidado A gente já deu uma atravessada aqui no lugar, hein Nessa montanha Será que é aqui? Não faço ideia Tá, eu consegui subir, velho Eu consegui subir e tudo mais Raca, essas galinhas aqui é muito funk, velho Muito rápida Tá, deixa eu ver Tem uma vila aqui, Tzã Cuidado, cuidado Que vila estranha, né? Ela tem uma arquitetura diferente Olha ali Eu acho que é aqui, Tzã Certeza? Olha ali É... Se liga Parece que tem uns capangas ali com as máscaras muito loucas De totalmente diferente Né? E isso aqui se localiza literalmente atrás da montanha mais alta, né? Ué, é aqui mesmo Olha só a máscara daquele bichando lá na central Nossa, eu achei aqui mesmo Olha o tanto... Tá ouvindo? Tô escutando, tô escutando, tô escutando Olha o tanto de caveira que tem ali Esqueleto, tá vendo? Eita, 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 eita Eu acho que aquilo ali são canibais Eita, Tzã Meu Deus, corre Calma, vou ter que usar meu poder nele Vai, vai Toma Venci, venci Eles não estão tão fortes, não Mano, eu acho que é isso aqui mesmo, Tzã Então, a nossa missão aqui, ó Como um avatar Eu acho que é vencer esse rei do sol, Tzãzinho Bora, Tzã Missão do avatar Tá, rebentei mais um Rebentei mais um Cuidado, Tzã, cuidado Cuidado pra não passar na frente e sofrer o meu ataque Ok, ok, ok Calma Peguei mais um, peguei mais um Tem mais dois aqui, tem mais dois Eita, tem uma máscara no chão Peguei uma máscara nariguda Toma Cuidado Calma Eu peguei uma máscara nariguda, Tzã Cadê a máscara? Peguei outra Cuidado, mano, cuidado Isso, boa, boa Olha só, peguei dois tipos de máscara Isso aqui é a um ou a dois? Ficou com a nariguda Ó, tenho essa, vou usar essa Hum, tá, eu vou usar essa aqui, ó Que a gente vai se disfarçar Eita, não funcionou muito Ah, funcionou seu disfarce Mas se a gente apertar shift aqui não vai não Olha pra mim, olha pra mim Nossa, que louco, velho Eu ganhei resistência, olha só que da hora Caraca, a gente ganhou os poderes, então Tudo bem, tudo bem E eu acho, rapaziada Que agora só falta nada mais e nada menos Do que esse cara aqui Que provavelmente Eita, pega, queimei meu pé Que nada mais e nada menos Do que o rei do sol, mano Eu acredito que seja Não morra só ele batendo a barriguinha dele Nossa, eu pensei que era um tamborzão Era a barriga dele O bichinho é gordinho, enfim Tá, bate nele aqui, ó Ai, que isso? Que isso? Que isso? Agora eu entendi porque ele tem o Coisa do rei do sol Stan Ele é muito forte, Stan Eu quase morri já, velho Eu não reparei na minha vida Ai Cuidado Nossa, olha o poder que ele joga Meu Deus Meu Deus Tá Eu vou ter que Eu tô jogando poder nele Tô jogando poder nele, velho Meu Deus Amater versus o rei do sol Ai Meu Deus Stan Olha esse poder Ele me jogou uma rajada gigante de poder Joguei Eu joguei muito poder nele Joguei muito poder nele Joguei de novo Calma Mano, olha isso De onde que ele joga o poder? Ai Corre Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg Caraca, gente Caraca, que missão, velho Que missão, mano Que missão Rebenta, rebenta, rebenta Cuidado, sério Ele vai jogar o poder supremo Olha esse poder supremo dele, velho Ele é muito forte, velho Ele é muito forte Ai Ele parece tipo ser um Sei lá Um rei maia Sabe? Toma Vencemos Foi Droppou Eita Droppou Nada mais E nada menos Do que A incrível Máscara Delisson Será que é isso aqui mesmo? Eu acho que é Tá escrito Sol alguma coisa Não, pode Deixa eu ver Deixa eu ver Como que é É sol alguma coisa? Olha pra mim Eu sou o novo rei do sol Só que Faltou o barrigão agora, pô Eu não sei o que que eu fiz Isso aqui não, mano Eu só sei que Tá falando aqui Que realmente A gente É o novo rei do sol Sol Vai, vai, vai Utiliza Que poder? Não tem poder Não tem poder? Como assim? Você não virou o rei do sol? Você tem que ter o poder dele ali Não tem? É verdade, né? Será que eu tenho aquele poder do sol dele? É, eu acho que não Eu acho que não, Stan Literalmente Eu acho que não Mas olha só isso aqui, Stan Me parece que isso aqui, ó Será que foi Isso aqui são coisas que eles pegam? Ah, não Isso aqui são de dragão Não é? De dragão? Sim, sim É de dragão Caraca, então significa que a gente lutou contra um rei do sol que provavelmente venceu de um dragão Caraca E tava roubando meio que esses lugares aqui Que pilantra, é? Olha aqui comigo, parece que tem uma masmorra aqui, ó Pô, que doido, o que será que é isso? Eu não sei, quer tentar ver? Você tem picareta aí? Eita, eu perco, eu não tenho Ih, rapaz Aqui, ó Dá pra gente fazer isso aqui, ó Ah, não Por cima É, dá pra gente quebrar aqui por cima Me ajuda aqui a quebrar Vai Bom, ó Pelo menos a nossa missão já foi concluída, hein Olha isso aqui Eita Ai Calma, cuidado, cuidado, Stan Cuidado, cuidado Ai, ai, ai Tem mais um B aqui Ai, tem muito bicho aqui, véi Tem spawner de bicho Cuidado Meu Deus Tem mais aqui, ó Tem um zumbi subindo Tá, calma Deixa eu ver o que tem aqui Eu peguei uma maçã muito cabulosa, muito forte Peguei uma maçã dourada, Stan Me ajuda aqui em cima, vem, vem Calma, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo Dá o pé, dá o pé, dá o pé Vambora, vambora, vambora Meu Deus do céu Eu acho que a gente ficou preso, Stan Eu acho que a gente ficou preso, Stan Faz a contenção que eu vou quebrar aqui Vai, vai, vai Tá, tá, tá Vai, 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 vai que eu tô fazendo a contenção Não é mais fácil quebrar aqui, ó Não, não é, não Tá, quebra aí, quebra aí, quebra aí Isso, boa, boa Quebra aí que eu tô fazendo a contenção aqui, ó Tô segurando e tudo mais Eu acho que a gente já foi Eu acho que a gente já foi mais do que aprovado, não? Como o cara que mexe com o Avatar e tudo mais Aqui, ó, com os poderes de Avatar Eu acho que sim, gente Eu acho que sim, gente Mas seguinte, ó Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido A gente conseguiu os poderes do Avatar E ainda venceu um poderoso Rei do Sol, mano Meu Deus Caraca, Stan Tem uns carinha ali Tem uns carinha ali Mas eu acho que se a gente ficar de máscara aqui, ó Eu acho que eles não vão mexer com a gente, não Porque eu sou o novo Rei do Sol, né? Exatamente Então, se vocês gostaram do vídeo Bora deixar muito likezão Se inscreve aqui no canal Um forte abraço E é nóis, gente Olha, falou E tchau Tchau